E essa canção é uma parceria minha com Paulo Valle, como cinco das músicas desse disco. E todas que o Paulinho fez a letra, ele fez homenageando alguém. E essa é uma homenagem ao pai dele, que se chamou o herói, é a primeira que a gente fez um vídeo aqui. Segue a luta sempre em busca do melhor, muito além de todos nós. Procurando desfazer aqueles nós, que sufocam nossa voz. Quando o mal quase nos vence no final, um sinal se põe no ar. A voar vem o herói pra nos salvar, traz leveza pra sonhar. Mas por trás, os olhos verdes, sei que conheço tão bem você. Posso ver o que não sei dizer, mas que sinto todo o porquê. Quero ser o seu espelho assim, ter o dom de fazer nascer. Seu poder é infinito em mim, esse amor que não vai morrer. Tendo a força de um leão no coração. E a coragem ao seu dispor. Se dispondo a ajudar sem se cansar. A alegria em seu calor. Se encalar com a sombra sobre o nosso lar. Com sua luz posso contar. Conto as horas pra poder te encontrar. Seu sorriso é meu lugar. Essa estrela que você criou brilha sempre dentro de mim. Ninguém pode me fazer o mal. Nada mais pode ser ruim. Sua fé e determinação Traz em paz pra eu me encontrar. Tenho orgulho em acreditar Nesse herói dentro do meu lar. 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 Mude sempre algo que puderes. Viva intensamente o que tiver. Super seja o que puderes. Queira tudo aquilo que tiver. Mude sempre algo que quiseres. Viva intensamente o que vier. No c camping está todo o litho. Muito obrigado. Agradecer ao Túlio, ao Fernando, todo mundo do Soul Para aí pela oportunidade. Tchau, tchau.